Esse aí tem até nome, olho de boi. Ele tem cílios, tem a bolinha do olho, escura, parece um olho mesmo. Os nomes identificam o tipo do estrago. O círculo, a estrela, é possível consertar. Quando você entra no carro, a primeira coisa que você foca é esse trinco no vidro. Não tem jeito. Eu acho que todo machucado sempre deixa uma cicatriz, né? O que a Tatiana chama de machucado, o Osmar chama de combinado. São três em um. Ele tem o olho de boi, ele tem o círculo e ele tem a estrela dentro dele. Então, aconteceu numa rodovia onde tínhamos duas faixas, né? E circulando na faixa da esquerda, um caminhão na faixa da direita. Na rodagem, acabou jogando uma pedrinha, né? Nesse instante, a gente só escutou o barulho. Não deu pra perceber que havia feito esse machucado no vidro, né? A ferramenta indicada, acredite, é uma broca de dentista. Perfeita pra tratar o vidro com delicadeza. Em seguida, usarei a base pra gente poder posicionar o injetor no centro do orifício do quebrado. O injetor vai estar puxando o ar de dentro do trincado e colocando resina, substituindo um pelo outro, pra sanar o problema. Calor pra expandir o vidro e expulsar qualquer bolinha de ar. E as ferramentas do dentista, novamente, entram no reparo. Agora, a resina, bastam duas gotinhas. Aí a gente vai secar com a lâmpada, UV, e raspar e vai ver como é que ficou o serviço. Pra reparar, o trincado pode ter, no máximo, 15 centímetros. Passou disso, precisa trocar o para-brisa. E se aconteceu com você, leva rapidinho pro conserto. Um dia de clima mais quente e torção da carroceria, podem aumentar o tamanho da trinca. E se tiver na linha de visão do motorista, a recomendação é trocar toda a peça pra evitar a distorção da imagem. Serviço finalizado, não corre mais o risco de expandir o trincado. 40 minutinhos e 150 reais pelo serviço. Vidro com cara de novo e nenhuma cicatriz. Ficou ótimo. Agora é só não pegar nenhuma pedrinha no caminho de novo.